Oi, pessoal! Estou aqui na Câmara trabalhando nesta quarta-feira de recesso parlamentar, mas trabalhando todos os dias, como vocês já sabem. Gravei agora há pouco e publicamos um tema da nossa semana de prestação de contas, retomando os assuntos destes nossos dois anos e meio de mandato, e falei sobre servidor público. Justamente hoje, em que a gente recapitulou o nosso trabalho sobre servidor público, chega esta notícia aqui, este convite, na verdade, para a primeira semana do CIPAT, que é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes da Prefeitura de Taubaté. Ao mesmo tempo que isso chegou, chegou também a ligação de um cidadão preocupado, consciente, o Alfredo, de que estava passando ali pela obra do calçadão que leva do lado do mercado municipal até o shopping popular de Taubaté, um servidor da prefeitura dentro de um buraco de quase dois metros de profundidade, sem qualquer equipamento de segurança e sem o escoramento, que pode causar o risco ali à vida dele com o desmoronamento daquele pedaço de terra. Infelizmente, as condições de trabalho, logo hoje, em que a gente já falou desse tema, e todos os dias na cidade, são mais um dos problemas que afetam ao servidor público e que a gente tem lutado para defender. Eu me recorto muito bem, e está gravado, você pode buscar esses registros, sempre com o meu compromisso de dar boa informação e fazer educação política, falando o que é certo, o que é verdade, mesmo que não seja o que as pessoas queiram ouvir muitas vezes, mas tem gravado nas audiências públicas, eu falando das condições de trabalho do servidor público em várias ocasiões da lei orçamentária e das metas fiscais. Eu me recordo de questionar a dona Odila sobre a falta de papel higiênico, sobre a falta de materiais de limpeza, para que os servidores possam ter uma condição saudável de trabalho. Eu me lembro também que naquela ocasião, ela apontou que isso é um absurdo, que ela duvida que isso acontecesse e que o servidor deveria denunciar. Mas, infelizmente, se denuncia, a gente já sabe o que acontece. Persecção. É por isso que eu persisto aqui também, trabalhando e conto com vocês sempre, para a gente mudar essa realidade e construir uma cidade melhor para a gente viver.